Gente, que honra estar aqui, prazer imenso, esse canal maravilhoso esteve presente no meu primeiro cheque e acredite, quem tá aqui, eles dão muita sorte, gente eles dão muita sorte, tiveram presente no meu primeiro cheque que já de início foi 7.733, né? E o que que eu digo, né? Isso lá atrás e eu venho pelo meu estado da saúde eu eliminei nove grandes miomas gente, olha, incrível, eu tinha que fazer cirurgia constantemente pra tirar já cheguei a tirar 12 em uma única cirurgia a minha pressão arterial normalmente era 18, 19 hoje controlada, graças a Deus eliminei 9 quilos em 22 dias e aí não tem como a gente não querer levar isso pra vida toda e pra abençoar, né? que o nosso trabalho é muito incrível e assim, de resultados, gente eu falo que a Unilife, ela tá realizando meus sonhos eu, com, assim, com menos de um mês eu já ganhei minha primeira viagem pro Rio de Janeiro fiquei maluca quando eu estive naquele rio gente, com quatro meses nós já estávamos indo pra aquele nosso estádio maravilhoso depois, com um ano, eu já estava em Israel com a minha família já voltamos outras vezes no México fomos pra Dubai, né? tivemos a companhia maravilhosa, né? desse casal, daquela princesa ali em Dubai e, gente, olha, estamos indo para o Egito e eu digo pra vocês não tem como você não abençoar esse negócio porque, igual o Sardes e a Cirléia falou quem precisa de saúde? todos quem precisa dos nossos produtos? e hoje eu vi uma palavra muito forte que quando a gente abençoa, a gente é abençoado então esse é o melhor lugar a gente é abençoado a gente é abençoado